Fala galera, começamos mais um vídeo aqui hoje, estamos saindo de Itambé, Bahia A vitória da conquista, vou embarcar o pessoal O mundo embarcou né Vamos subir via aí, apesar da chuva Muito deslizamento aí, acompanhou aí a reportagem em Itambé, a vitória da conquista em Itamona O sal, eu acho que não deu uma entrega, o sal apareceu Partiu, vitória da conquista em Chegando Tava no vídeo agora a pouco, tem uma serra ali que se tomou só um Cristo né, que eu vi que tem um ponto turista Um trito misto lá que tem o Cristo bem por ali, assim naquela serra ali. E uma interação que o Lucas estará bem aí. Tá, ao menos agora que eu ouvi do lado... Os roteiros na vida também. Eles estão em Itapé-merim, porque... Cadê? Eu vou por Itapé-merim, né? Apenha fazia, faz parte aí, eu não sei. Eu aperto o freitador lá em cima. Aí eu fui reformado aqui, né? A entrada, tem uns banquinhos, tem árvore agora. E feita a entrada aqui, vamos ver se as próximas atualizações do mapa Bahia vai vir. Bem aqui, ó. Na pracinha aqui tem bancos pra galera sentar. E tem coisa como é o... Tem árvores, né? Tá bem mais largo. Comitinho aí. E a cidade se chama Itambé. O que... O dito popular é... Itambé, o nome Itambé, né? Não sei qual vindo que vai aí. Se chama Pedra Afiada. Por isso deu um nome muito aberto. Porque... É cercado por montanhas. E é montanha cheia de pedra aí. E, por isso deu um ano, ó. E tipo de pedra aí. Então, no meio... É só isso aí. E aí, é porque... É muito legal. É só isso aí. É, eu vejo que vai agora. E, é, eu vejo que vai lá. É só isso aí, ó. A companhia reformada que está rodando aí no Brasil A companhia reformada que está rodando aí no Brasil A companhia reformada que está rodando lá no Brasil A companhia reformada que está rodando no Brasil A companhia reformada é a parte da companhia reformada Bem, ok. Ah não, é um tempo que eu não fiz nessa aqui. Não, é na última. Também caiu a ponte lá de Itambé, né? Caiu, mas eu trabalho aqui. Estava indo agora na Serra do Massal. Não sei se tem como a gente passar, hein? A galera tem pedido muito pra gravar na câmera interna. Tô fazendo dois tipos pra gravar a galera também. Gosta de pegar na câmera interna e pedindo um banhãozão. Um antizão da época, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A câmera acha que está correndo muito, mas não, porque é a câmera de dentro. A câmera de fora ia com a bala. E eu descobri a imagem que eu estava no ar condicionado ainda. O carro não cavou e ficou ar condicionado. A garganta já fica meio arrumada. Esse busão aqui, para quem não sabe, é do Apotec Gamer. Ele é um desapego e des Presidão, por exemplo, a teoria da unidade de rêve. Ele é um desapego de uma das exposições que mais, sim, que exatamente! Ele é um desapego, essa história além disso. Um desapego e uma das cifras. O cara manda uma curva, vou trapassar e ele é bravo, sem estar nem vendo, ele é bravo mesmo. O cara manda uma curva, tem que esquecer meus amigos. Saio no horário de dez horas, não é? Tive aí muito nevicho, mais ou menos de dez horas que eu viajo até três horas do Oriente. Rapaz, o motor não tá afiado, hein? Dá uma chamada, ele vai que vai. Quero dois três passageiros, Gustavo, dois três passageiros. Pouca bagagem, o caça é do povo. Vai que vai. Pouca bagagem, o caça é do povo. Vamos lá. E aí A gente está aguardando a nova tornação de Roma com a Bahia da Brava do Segundo Membro do Valor A gente está chegando perto da ponte A Serra do Marçal, né? Tem muito desolamento aí da chuva Mas certamente já não está na pista, hein? Está dando pra passar Então vamos Por que me achou um cuidado aí? Ah, cara, segura que segura lá Ah, cara, segura que segura lá Essa parte aqui tem muita serra E aí 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 Chega lá na rede de flecha, na sanguínea, e é muito desse, da Itapermin, praticamente o crônio que estava na sanguínea, da Itapermin, então, era muito mais sentado, toda hora que você passa a crônio da Itapermin, e outra esfracassou. O que é que é que é que não era? É isso, que não era nada bom. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL quebra o lugar e não tem nada, casa, não é nada sério, isso mesmo. . 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá pegar... Eu acho que tá tendo algum bugizinho com esse ônibus aqui, que tem hora que eu vou ver a seta e não aciona lá, mas aqui dentro fica ligado então. Achei que era a tecla falhando, mas não é aqui dentro fica ligado. Tchau, 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 tchau. 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 Chegando aqui para a próxima vitória. Eita penhazão cortando a Bahia aí. Antigamente era bonito ainda, eu acho que é mesmo. A gente vê esse bichão cortando estrada. Eu acho que estou muito no nordeste de São Paulo. Eu acho que estou muito bem. Eu acho que estou indo tirar o carro. 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 1.1, com isso foi uma palma da mão. Aqui é a 1.2.6, né? O mapa, eu deixei um pouco da 1.1, mas não sei o quilômetro real, né? É... Deixa eu ver se o quilômetro real. Aqui é o mapa, eu quer pegou no Nordeste para ele ir mais no Nordeste, né? não tem nenhum mapa ali, que represente tudo o nordeste, não é A, mas não é fiel, não tem nada a ver, a cidade não tem, a cidade é, os prédios lá, a troca, então valia não tem nada a pena a galera, faliu, vestir mais no nordeste, não tem nada, não tem nada não tem nada a pena assim, de novo, olha que sacanagem Não tem nada a ver, mas não tem nada a ver, o mundo tem nada a ver, bem, não tem nada a ver, se você está fazendo, você acha que fica jogando com meu lado, não tem nada a ver, você acha que você estava fazendo, apesar de você, tem nada a ver, lembrem se ela não tem nada a ver, a gente não tem nada a ver, E aí Olha que acerta ali Tô falando Tá com algum buque aí Lá, Lú E olha que lindo 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 E aí galera, a próxima da noite eu já estou com 52 minutos né, é até rápido, a distância Mas eu pego a disco de 5KM, então, os três leitos de combustível, né, dele É isso aí galera, eu vou levar onde pagar a rádio, fazer impenso Valeu, até a próxima viagem aí Vamos montar um cafezinho pra gente ir pra garagem Valeu, até o próximo vídeo deixa o like, se inscreva no canal aí Tamo junto Fui